Mãos de Vitória, cantemos, cantemos, aqui tu sejais. No caminho de Páscoa com Jesus, estamos no limiar da Semana Santa e duas antigas tradições moldam esta celebração litúrgica, única no seu género, com a proclamação de dois textos do Evangelho, a tradição de uma procissão em Jerusalém e a leitura da Paixão em Roma. A intensidade que rodeia a entrada real de Cristo e o rito solene da entrada na porta da Sé Primaz cede imediatamente o lugar a um dos cânticos do Servo Sofredor e à grande proclamação da Paixão do Senhor. O tão antigo quanto belo costume da abertura da porta da Sé Primaz com a cruz de Jesus Cristo desafia-nos a ter as portas da Igreja e das Igrejas sempre abertas para escutar e hospedar na alegria da fraternidade do Evangelho. A Igreja é uma mãe de coração aberto, como sublinha o Papa Francisco. A Igreja em saída é uma Igreja com as portas abertas. A Igreja é chamada a ser sempre a casa aberta do Pai. Um dos sinais concretos desta abertura é ter por todo o lado e permitam-me ousar dizer, e sobretudo aqui na cidade e nesta Semana Santa, as Igrejas com as portas abertas. Há muitas Igrejas de portas fechadas, não só simbolicamente como realmente. O grande desafio do Cristianismo na atual pós-modernidade não é ter as Igrejas vazias, mas o ter as Igrejas permanentemente fechadas. Não somos uma Igreja de números, mas de pessoas. Como se alienta a oração da dedicação de uma Igreja, aqui encontrem os pobres a misericórdia, alcancem os oprimidos a verdadeira liberdade, e todas as pessoas se revistam da dignidade de filhos vossos até chegarem à Jerusalém do Alto, a cidade do céu. Todos vós me abandonareis, como está escrito, ferirei o pastor e dispersar-se-ão as ovelhas, mas depois de ressuscitar, irei à vossa frente, para a Galileia. Nas celebrações litúrgicas da Semana Santa que começa, não nos limitemos à mera contemplação do que Jesus fez, mas mergulhemos no próprio mistério pascal para morrer e ressuscitar com Cristo. Sejamos em Cristo um só corpo e um só espírito.